Esse Flamengo que você jogou, que foi muitas vezes campeão, como é que era o ambiente? Não tinha assim, questão de disputa de bola e tal, então isso aí era, não era um time de choque. Imagina o Raul ter que levantar a bola, a gente tem que disputar a segunda bola, agora como é isso? Os caras deixavam a gente tocar para um lado e para o outro, aí ficava, era um time que conseguiu uma geração muito técnica, muito habilidosa. Os caras ficam dizendo porque quer fazer gol de cabeça, era baixinho e tal, não bati nada, baixinho é o Pelé. O que acontece é o seguinte, aquilo ali é um trabalho que a gente chamava da forca. Então nós, a maioria dos atacantes e defensores também fazíamos esse trabalho, você saltava, cabeceava, ia lá, voltava e tinha que pegar a bola sempre no tempo. Então aquilo eram duas coisas, primeiro para melhorar o cabeceiro e segundo para melhorar o seu tempo de bola. E ninguém sabia para aquele lado que você ia sair. Como é que era esse raciocínio? É dom, é dom que a gente tem, nasce e você se aprimora na parte do dia a dia. E eu tinha uma coisa que era apontar o beck, eu pegava a bola quando eu olhava, eu olhava aquilo lá, eu mirava ele, onde é que é o gol? É para lá. E ia de frente, então ia enfrentar. Eu treinava muito drible justamente para poder superar. E eu tinha uma coisa, eu procurava saber qual é o lado do jogador, qual é o pé dele bom para driblar ele naquele pé. Isso é uma das coisas que eu aprendi com o Teiler Santana, com o Jobet, que davam ênfase ao teu crescimento individual. Então tá bom, faz o trabalho técnico, mas depois você fica lá fazendo passe, fazendo chute, fazendo finalização, perna direita, perna esquerda. E hoje o pessoal não se preocupa com isso. Marcelinho, que foi um dos melhores batedores, ele tinha 16 anos no Juvenil do Flamengo, e ele ficava lá, acabava de treinar e perguntava para mim, será que eu posso ficar vendo aqui o senhor bater? Eu falei, não, tu vai bater também. Hoje em dia tem muito jogador de força, muita molecada jogando, moleque grande e tal. E a gente fica se ressentindo dessa conversa da base, porque os caras parecem que só querem fazer jogador para vender, jogador para... Como é que você entende essa situação? É verdade isso, é a solução dos problemas dos clubes. É você formar alguém para vender, só que... É, mas hoje estão vendendo mal, né? Porque não tá resolvendo os problemas dos clubes. Não tá resolvendo. Não tá resolvendo. Então eu acho que é preciso ter uma certa sensibilidade para a formação, botar o moleque, te dar algum resultado primeiro em cima, você investiu. Como foi o caso do Neymar, por exemplo, né? O Santos fez um trabalho legal, segurou e deu resultado para ele. Foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro e tal. E depois, o cara, seleção, titulado da seleção, depois pegou uma... Isso é um exemplo de como deveria funcionar. Deveria funcionar, exatamente. Mas os clubes estão endividados. Você não pode dar amnistia para o cara mal pagador, né? Isso é um exemplo de caretagem, né? Deixa um negócio claro aqui. Ele foi vice-artilheiro jogando no 15 de Jaú, jogando na Madureira da Itália. E o artilheiro do campeonato jogava na Juventus, que é o Platini. Isso é um fenômeno, né? O senhor foi um fenômeno. O fenômeno é o Ronaldo. Ele fez 20, eu fiz 19, mas ele jogou 7 jogos a mais também. E quando você chegou no Japão? Você falou que só foi... Tá, mas você chegou e você viu que tinha que... O Japão era a segunda divisão, time dentro da fábrica e tal. Lógico, ainda está aberto até hoje, né? E era um campeonato, existia já jogadores profissionais, mas time, nome de empresas, né? E eu joguei a segunda divisão. Você vê que a minha média é tão alta, porque eu joguei lá 21 jogos, fiz 21 gols. Você disputou 3 mundiais e você não foi campeão do mundo. Isso te deixou uma mágoa, Galinho? Não, mágoa não. Não, isso nunca te deixou uma... Claro que não. Ganhar ou perder faz parte. Cheguei, quase cheguei. Nem cheguei e disputei a final, pô. O homem lá não quis, paciência. Tive chances, oportunidades e a coisa não deu certo. Não trocaria e não troco nenhum título que eu tive pelo Flamengo por causa de ter um título da Copa do Mundo. As minhas alegrias foram fantásticas. Se nós tivermos uma derrota de 7x1, o que é pior, Galinho, na sua cabeça? Fazer um negócio desse ou ter perdido aquele jogo lá e... Que derrota é mais... Cara, eu acho que a derrota é triste do mesmo jeito. A forma como ela acontece é que é... Aquele time apagou? É que é. Porque esse aqui parece que apagou. Não, não houve apagão nenhum, em nenhum lado. O que houve foi uma baile de futebol, cara. Vamos ressaltar quem ganhou. Você aposta no Dunga? Cara, eu não era o meu treinador preferido. Eu gostaria de ver o Muricy, o Abel, o Kuka. Caras que venceram em termos de Brasil. Ganharam brasileiro, libertadores, mundial. Tem uma coisa moderna na cabeça. Entendeu? E, sabe, o Dunga já teve sua chance. Ficou lá quatro anos e tal. E não conseguiu repetir, voltando da Copa do Mundo, uma permanência num clube. De repente, entrou de novo. Que ele seja feliz. Boa sorte pra ele. Quando trocaram o Maracanã agora, né, pra Copa, eles doaram pra diversos clubes aqui do Rio algumas cadeiras. E aí eu entrei na fila também, né, porque é uma honra, né, é uma honra. O lugar onde você deitou, o maior artilheiro do Maracanã. Quanto que eu sou a primeira? É isso, né, ter pelo menos, tinha pelo menos 333 cadeiras aqui, né. Botamos você aqui num lugar legal, fresquinho, gostoso e tal. É, é, é verde, bonito, ricoqueiro e tal. Coisa boa, Rio de Janeiro. Obrigado. Você vai sair daqui com uma boa impressão nossa. É, é, e uma foto. Vou pedir alguém que te dê uma foto aí. Legenda Adriana Zanotto